Você contou os segredos sólidos no Periscope? Contei, tô com vergonha. Arrependida? Arrependida demais. Paula Cristina, e você? Eu não, que sou mocinha. Pra que, gente, pra que inimigo se a gente tem essas amigas? Esquece o beco, gente. Esquece a blusa do Nirvana, por favor. E o seu MC? Você tá apaixonada? Sai daqui! Tá apaixonadinha, querida? Gente, eu vou ter que parar de andar com ela, porque sua carreira sólida e bem-sucedida. Porque eu sou bela recatada do live. Gente, a Luiza tá falando que eu sou bela descabelada e do bar. É, né? Porque tá bem esquecido desse cabelo aí, né? Gente, é porque eu vim correndo fazer Periscope. Porque tava atrasada. Ó, amanhã eu prometo ficar bonitinha. Ai, não, você não tem jantar especial, você vai? Não, eu fico convidada não pra jantar. Você vai, Paula Cristina? Vou. Ó, aquele que me corre, tá com a porta amanhã. Segredo, segredo.